Agora, o que não é mito é a delícia, ou são as delícias feitas ali às margens do Araguaia. O prato feito de hoje é direto do porto indígena de Aruanã, às margens do Rio Araguaia. Vamos aprender uma receita muito procurada pelos turistas, é o pintado ao muro. Hum, que delícia! E quem vai mostrar o passo a passo pra gente é o Fred Silveira. A indiana é nascida e criada às margens do Rio Araguaia. De etnia carajá com javaé, a indígena conhece como ninguém as águas dessas bandas. Especialista em pesca desde que nasceu, a indiana ama os peixes desse Rio Araguaia e sabe fazer como ninguém um pintado ao molho. O peixe desse prato foi a própria indiana quem pescou pra fazer para a nossa equipe. Primeiro, a indígena começa a preparar os temperos. Ela usou duas cebolas inteiras para preparar o peixe de 4 quilos, que vai servir em média 10 pessoas. Dependendo da forma da pessoa, honra dela mesmo, sacia e dependendo da forma que tiver muito, não dá não. Nesse caso, a indiana também usou duas cabeças de alho para a receita. A pimenta de cheiro é opcional. Tem gente que gosta, mas tem alguns que não se dão muito bem com esse tipo de pimenta. Na nossa receita, usamos 5 pimentas de cheiro pra dar aquele saborzinho especial no peixe. É mais a gosto mais do cliente, né? Mas nas suas receitas normais você não usa? Não. Indiana também usa tomate, cebolinha verde, coentro e limão na receita. Tudo claro a gosto de quem vai fazer. Tempero cortado, é hora de amassar o alho junto com a pimenta de cheiro e sal. Nesse caso, o sal tem que ser bem leve, pra não atrapalhar o sabor do peixe. Muito sensível. Aí qualquer tanto, pouquinho, vira muito. Então tem que ser bem leve o sal. Aqui tudo é aproveitado no peixe. Indiana conta que a cabeça e a calda do pintado, que muitas vezes as pessoas costumam jogar fora, são as partes principais do prato. O que dá o grosso do caldo, né? O caldo ficar bem grosso, tem que ser a cabeça. Então a cabeça nunca joga fora. Não, eu não. Peixe cortado e tempero separado, é hora de colocar tudo na panela. Indiana tava me contando que primeiro ela prepara o molho pra depois colocar as postas do peixe. É assim? Fica melhor assim? Sim, eu... Do jeito que eu gosto, né? Frito os temperos primeiro, aí eu coloco as partes mais pesadas. No caso, a cabeça do peixe, né? Pra já ir cozinhando. Aí depois vem com as postas e joga o tempero. Aí tem que botar a cebola, dar uma dourada. Pode colocar. A gente acompanha aqui. Pode? Pode colocar. Olha, ela coloca primeiro essa cebola pra dar uma dourada na cebola, né? Ela vai colocando tempero a tempero devagarinho pra depois ela ir sentindo, né? Vendo a quantidade também de molho. Ela vai colocar agora o alho junto com a pimenta de cheiro e uma pitadinha de sal, porque o sal depois tem que ser experimentado ali pra não errar a mão. E aqui agora é só ir mexendo pra ele dar uma dourada, tá? Bem boa. Olha, um outro segredo também que não se pode esquecer pra dar aquela cozinha no peixe é o açafrão, né? Tá aqui já. Ela costuma colocar o açafrão também agora, depois do alho e da cebola. Dourando tudo, ela coloca o açafrão. Não pode esquecer desse detalhe, né? Não. Esse daí não. Esse é o principal, né? Agora me conta um segredo aqui, porque eu não sou de Goiás, né? Sou do Maranhão. Lá no Maranhão a gente não tem o hábito de usar o açafrão, que é muito usado aqui no estado de Goiás. E eu sempre ouvi falar que os indígenas gostam muito do colorau. Você já usou o colorau ou você acha que o colorau não combina com o peixe? Eu acho que não combina, porque ele não dá sabor. Igual o açafrão. O açafrão não é só questão da cor, né? Não. Tem que dar o sabor. É, a questão também é, porque ele é muito bom pra saúde, né? E normalmente, assim, pra dar uma imunidade boa na saúde, a gente usa muito o açafrão. Olha que curioso, né? Depois ela colocou o açafrão, ficou bem fritinho. Mostra aqui, Carlão, pra gente. Olha como é que ficou. Ela deixa realmente fritar bastante, vira um tipo de uma massa, assim. Agora é a hora de colocar as postas do peixe. Ela já preparou esse tempero. Agora ela vai colocando o peixe um a um ali, ó. Como ela disse agora há pouco, ela escolhe os pedaços da cabeça inicialmente. Depois ela vai colocando as partes mais pesadas. Essas ficam com mais carne na parte de baixo. É tipo forrando a parte de baixo? É, bem isso. Forrar mesmo. Essas partes que você tá colocando aí, são as partes que eu disse agora há pouco, que vão engrossar o caldo. Que vão engrossar o caldo, tá? E aí o peixe eu não mexo nele, né? Eu deixo fervendo ali até o tempo certo. Olha, agora vai colocar um pouco de tomate. Vai fazendo tipo uma cama. Bota partes da cabeça embaixo. Agora ela coloca o tomate, um pouco de tomate, né? E aí agora ela vai cobrindo ali, ó, com mais peixe. Colocando mais outras postas de peixe em cima, por cima, fazendo camadas por camadas. Vai aprendendo em casa pra você nunca mais errar fazer um pintado como esse que nós estamos fazendo aqui em Aruanã. Agora um dado curioso, você me disse agora há pouco, que o indígena não é muito fã de peixe de couro. Por quê? Bom, é porque ele é bastante remoso, né? Hum, entendi. Então tem tudo isso na cultura indígena, né? Então vocês não gostam, não comem muito esse tipo de peixe, não. Não, mas é escama. Mas é peixe de escama. Não tem problema não, a gente come, tá? O que vocês não comem, a gente come. Pode ficar tranquila que o que vocês não comem, a gente come. Agora é hora da cebolinha com o coentro, que ela coloca por cima aqui. Menina, você acredita que eu sempre, eu coloco mais no final? Você já coloca agora? Sim. Você coloca um pouco agora, por quê? Porque tem gente que não gosta muito do coentro, né? E aí... Ele acaba derretendo. Ele acaba derretendo. E que os olhos não veem, o coração não sente. Ah, boa, boa, boa. Que os olhos não veem, o coração não sente. Então se você não gosta de coentro nem de cebola, você coloca antes. A gente tá aprendendo com uma indígena que conhece de peixe. Então você coloca antes, tudo isso aí vai derreter. Agora ela colocou água. Geralmente eu tenho que cobrir as poças ou não? Pode deixar assim, porque elas vão amolecer também, né? Bom, amolece desse jeito aqui, estampa, né? Mas eu vou colocar mais um pouquinho. Olha aí, ó, segredo aí. Você coloca sempre a água, né? Vai fazendo assim pra aqui. Porque tem que ser uma única água, né? Pra poder amolecer. Não pode colocar outra, ó. Eu não coloco toda hora a água assim. O que você tá fazendo agora é encaixando pra que... Isso. Enquanto ele tá durinho, né? A carne tá bem fina. Então agora eu posso mexer no peixe. Pode. Depois que ele começou a... Depois que ele começou a ferver, não. Não, porque derrete, né? Uhum, isso. Ele fica molinho. É. Mas olha só. Não tá nem pronto, já tá dando água na boca, né? Pelo cheiro que a gente tá sentindo aqui. Olha, vocês vão ver agora a mágica da televisão. Ela tá encaixando tudo ali, ó. Eu acho que nem precisava de mais água, né? Parece que encaixou. Encaixou. Tudo certinho, ó. Pra você ver o que que é, ó. Ela tem experiência, foi colocando ali e acabou encaixando tudo. E agora a mágica da televisão. A gente vai esperar um pouquinho e aí o prato já, em poucos minutos, a gente vai ver o prato pronto. 20 minutos depois, olha o nosso pintado ao molho. Ficou pronto. E o cheirinho tá maravilhoso. Bom, peixe pronto. Chegou a melhor hora dessa reportagem, que é naturalmente a hora de experimentar esse prato. E claro que a gente não poderia escolher um lugar melhor que não fosse as margens do rio Araguaia. Esse rio que nos forneceu esse alimento. E eu quero te agradecer por dividir com a gente essa receita maravilhosa desse peixe. De nada. Prazer. Vamos lá então, vamos saber como é que ficou o peixe aqui da indiana. Olha, eu já digo pra você de casa, viu? Ficou bem macio, bem macio mesmo. E o cheiro, meu Deus do céu, ó, tô salivando. Vamos lá? Estão servidos? Bom apetite pra vocês. Peixinho pintado ao molho. Tô, Tô, hein? A gente vai ter que procurar um patrocinador para o Fred, porque assim que ele voltar do rio Araguaia, acho que as roupas dele não vão servir mais. Porque o que esse menino tem comido no Araguaia não é brincadeira. Ele tem batido cada pratão lá, que é de fazer inveja a muita gente, viu? Peixe gostoso, né? Só comida boa, né, Tô? Uma coisa que eu faço muito é assim, se você comprar o pintado inteiro, você pode comprar também na peixaria. Compre o pintado e corta a cabeça, separa a cabeça pra você fazer o pirão, né? Você faz o molho normal ali com as postas e aí você vai fazer ali, né, seguindo a fazer o molhinho da cabeça, deixar de dissolver bem, depois tira o excesso dos ossos ali, aquela coisa toda ali da cartilagem, né? E coloca um pouquinho de farinha crua, muita pimenta do reino, umas pimentinhas pra fazer um pirãozinho gostoso. Meu amigo, não sabra não, não sabra não. Dá trabalho não, né? Complicado demais. Um abraço! Lembrando que dia 13, é 13, Yuri?